Os destroços dos veículos indicavam a gravidade do acidente. Porta, placa e retrovisor ficaram espalhados pela BR-414 em Anápolis. O congestionamento chegou a 7 quilômetros de extensão. A pista ficou bloqueada nos dois sentidos por cerca de duas horas. O acidente próximo à base aérea envolveu três veículos. Um deles era uma viatura da polícia militar. De acordo com a polícia, o motorista desse veículo é quem teria provocado o acidente ao invadir a pista contrária. Até agora não se sabe o que teria acontecido. Mas há uma informação que ainda está sendo investigada é que o motorista poderia estar dirigindo sob efeito do álcool. Nós vamos deslocar agora até o hospital para fazer essa averiguação. Eles sabem se está grave também a situação dos outros ou não? Aparentemente não, são lesões leves. O jovem que provocou o acidente, Pedro Henrique de Souza Lima, de 22 anos, sofreu ferimentos e foi encaminhado para uma unidade de saúde. A prima dele tomou um susto ao passar pela rodovia e reconhecer o carro dele. Estava vindo para ir para a minha casa e a gente viu que era o carro dele. Como é que foi? Leveu um susto, né? Mas a gente foi, procurou a polícia, falou que tinha ido para o hospital e a gente tentou entrar em contato com o irmão dele. Na viatura estavam dois policiais. Eles foram socorridos com ferimentos e já receberam alta. O veículo deles vinha atrás do carro do Alexandre Francisco Pires, de 38 anos. A vítima ficou presa às ferragens e, infelizmente, não resistiu ao impacto do acidente. As polícias rodoviária federal e militar estiveram no local junto com o corpo de bombeiros e equipes da Ecovias do Araguaia, que administra a rodovia. As pistas passaram por uma limpeza e foram liberadas para os motoristas. Quem esperava para seguir o destino reclamou das condições da via. Estou esperando liberada, tem mais ou menos mais de uma hora que estou aqui. Preciso fazer o serviço e estou parado aqui.